Pronto, tá filmando Ó, você me filma, eu filmo você e depois você me filma Tá Que é o recorde das três binaguinhas A gente colocou duas binaguinhas inteiras na boca E não deu conta, agora a gente quer testar o limite e colocar três Peraí, vamos parar porque andando não dá certo Tá Aí, colocou uma Calma, não, não pode mastigar ainda Mas tudo bem, vai Só uma bichinha Agora eu tenho que empurrar, vai Tá aqui, filma isso Ó, eu tô, gente Atenção Tá aqui, filma isso o céu é a me inputsuema é o cotila espial o caro é o caro do caro como você me deixa se apagou é o caro do caro é o caro do caro E... Não sei... Não sei... Eu não sei... Eu não sei... Não sei... Não sei... Ele não está me... Não sei... É um cara... A gente vai fazer um hotel. De nada! Começando a conseguir respirar! Me pegou um hotel O hotel não é um hotel O hotel não é um hotel O hotel não é um hotel é um hotel eu não me pegou um hotel O hotel não é um hotel o hotel não é um hotel Eu não gosto E depois eu vou pegar um sinal de casa. Não vou ficar em casa. Eu acho que não vou pegar um sinal. Eu vou pegar um sinal. Eu vou pegar um sinal. Isso é um sinal. Isso é um sinal. Oh.